Bom dia rapaziada, beleza? Hoje tamo aí pra mais um vídeo novo Começando o vídeo aqui 6 e meia da manhã já Hoje a gente vai fazer uma filagem ali Aí ó, já tá um trator aqui pronto já Tô com a carreta lá Vamo lá, bora lá Tchau 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 Praticamente Olha lá Esse meia é bom desse lá gente Rapazi, temos uma embuchada ali agora Vou lá chamar o ajudante pra ajudar a noi Vamo ver Vamo aqui pra noi ter que passar Tem que tuber lá um monte de miqui Tá muito brecha ali embaixo Quanto a noi fica atolada ali Ó, deu uma deslizadona aqui subindo Eita Posso que eu fico do lado aqui agora Oi Vamo lá chamar o cara lá Bora Aí trouxe o ajudante aqui agora Vai, vai, vai Tá louco Não, vai ter que rodar mais um pouco aí nisso É Deixa eu agarrar aqui Deixa eu puxando aqui Você vai rodando aí nisso Vai Bye Bye Sip 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 Tchau. 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 Então, esse aí, rapaziada. O dia de hoje foi esse. Hoje que estamos começando aqui, nós começamos a fazer slide hoje. Talvez vai até domingo ainda para nós fazer slides, né? Mais esses quatro dias ali vai dar umas 60, 70 acarretadas ainda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like no canal. Fala, valeu, Anais. Tamo junto.